A canção conhecida na voz de Djavan deu o tom da programação de Natal da Câmara no último dia 19. E Stand By Me pôs a criançada pra dançar. E a clássica Sinônimos, conhecida na voz de Chitãozinho e Chororó, fez o policial soltar a voz. A polícia militar de Minas Gerais, ela trabalha com interação, né? Isso é interação, que as pessoas às vezes vê o policial ali só na rua, né? Fazendo um abritz ou fazendo uma operação ou fazendo uma abordagem, né? Então, assim, a gente também mostra o lado artístico que a gente tem, né? Porque debaixo da farda tem um ser humano como todos, que também gosta de uma música, que também gosta de um bate-papo e tal. Então, a gente faz essa interação que é necessária, né? A polícia sem a sociedade não é nada. E esse foi só o início da apresentação da banda da polícia militar durante o Natal da Câmara Municipal de Juiz de Fora. A banda é a mais antiga da instituição estadual, com mais de 100 anos de existência. Os 17 músicos e cantores da PM se apresentaram aos pés da escadaria da Casa Legislativa, animando o Natal da Câmara Municipal. Qual que é a finalidade das nossas bandas, né? São as solenidades internas, né? Os desfiles, marchas, as formaturas, né? Os quartéis. E também as músicas populares que a gente... Nossas apresentações são... Público externo, né? Em vários... São de gênero musical variado. Nós vamos do pagode ao góspio. E aí, com o intuito de trazer alegria para o povo da nossa cidade. Alegria, vida, né? É ressurgir Jesus no coração de cada pessoa, né? A gente canta e, ao mesmo tempo, tem a visualização de Cristo, que é a coisa mais maravilhosa da vida da gente, né? Tudo de amor, puro e verdadeiro, nós encontramos nele, né? E nas crianças, no netinho, que são a bênção da vovó. A população que passava pelo Parque Alfield resolveu ficar e prestigiar a festa. E, claro, garantir o registro nos celulares para as redes sociais. Minha avó que está sentadinha ali, que falou para a gente da apresentação. Aí, a gente veio acompanhando ela. A Camila trouxe também os filhos. A Ana Laura era quem mais aguardava a música começar. Eu gosto de trocar a minha mais... A minha mais preferida é a flauta. Escaleta, gugulele e só esse. A gente está gostando mais ainda por ela estar mostrando o nome dos instrumentos para a gente. Ela está na maior expectativa. A gente está acompanhando ela aqui. O Havaíra é do Coral da Sesama e se apresentou neste mesmo local na última quarta-feira. Quem canta tem que prestigiar quem canta também. Quem toca é muito bom, né? É, já. Porque a gente, olhando e vendo, a gente se aprende. Vereadores da mesa diretora da Câmara prestigiaram o evento e deram seu recado. A Câmara Municipal procura estar o mais próximo possível da população. Quando a gente se propõe a fazer nas escadarias da Câmara, todo final de ano, as cantatas de Natal, é para isso. É para que a gente possa levar diversão, que a gente possa levar alegria. O Parque Alto está todo iluminado, está lindo, é um Natal de luz. Então a Câmara cumpre esse papel. Traz a população e oferece para a população espetáculos, como o de hoje, que é a banda da Polícia Militar e os cantores da Polícia Militar. Trazer aqui a música, a banda da Polícia Militar, que é uma instituição extremamente importante para alimentar mais ainda esse momento especial para nossas vidas, né? Então está de parabéns à Câmara, à Polícia Militar também com a sua banda, com as pessoas que aqui fazem parte dessa interação. E é necessário que a gente possa ter esse carinho, esse sentimento em todos os momentos do ano, né? Mas de forma muito especial nesse momento que se aproxima o Natal. Aproveita a oportunidade nesse momento especial aqui, desse evento aqui na Câmara, para desejar também a todos os cidadãos e cidadãs do nosso município um Natal super abençoado, com muitas bênçãos e que o ano seja repleto também de realizações para toda a nossa população.